Fala galera, beleza? Galera, retornei aqui, continuação do último vídeo que eu postei aí, mano Como vocês conseguirem sucesso no World Social Champions no modo fácil, né? Que é aquele primeiro modo lá, que logo quando você baixa o jogo você não vai ter experiência nenhuma Se você colocar classe mundial, você vai passar nervoso e vai desinstalar o game na mesma hora Mas se você não fizer isso, fizer o que eu fiz no passado pra poder aprender a jogar o game Você vai fazer o que eu fiz no primeiro vídeo aí e o resultado vai ser esse aqui, ó Eu joguei mais uma temporada com a seleção da Nova Zelândia e consegui proposta aqui do Universitário do Peru Lá na América e da Nicarágua, tá certo? Da América do Norte lá Logicamente, pessoal, eu vou aceitar aqui essa proposta do time do Universitário E vou estar ganhando todos os títulos possíveis lá no Peru Logicamente eu vou ter que mexer nesse time aqui do Universitário Vou ter que classificar eles pra Libertadores, pra Sul-Americana Ganhar o Campeonato Peruano, ganhar a Copa Peruana Ganhar a Copa Marco Bellucci Olha a Copa que eles tem lá Não sei se o game tem aqui, né? Colocou Mas eu acredito que sim, porque lá no Peru é bastante famosa Inclusive a César Valerro é um dos times que mais tem esse troféu, né? Mais ganhou e mais vem ganhando esse troféu É o time da Universidade César Valerro de Piura Lá na cidade de Piura, né? No Paraguai No Paraguai, ó No Peru, Alex Lá no Peru E é isso aí Galera, é... O segredo é esse, mano Pega a seleção da Nova Zelândia E coloca no modo fácil Que é aquele primeiro modo Depois você joga três ou quatro temporadas Que a primeira proposta de time grande vai chegar E aí se chegar a primeira proposta de time grande E você fizer um bom trabalho Pode ter certeza que Flamengo, Real Madrid, Bayern Entre outros times vão mandar proposta também E você vai ser bastante feliz ganhando o Bucs Pra poder comprar time grande E colocar na classe mundial Quando você já estiver bastante treinado no game, tá certo? Então é isso aí Mano, você que não é inscrito no canal Se inscreva no canal Comenta, deixa o seu like aqui Que é muito importante pra continuação A gente tá batendo setecentos inscritos aí Falta somente cinco pessoas Se inscreva aí pra poder ajudar a gente a bater essa meta E é isso aí Ficam todos com Deus Eu vou ficando com ele por aqui Deixa eu ver essas propostas aqui, ó Edson, Nelson Olha, uma proposta boa aqui, mano É cinco milhões e oitocentos Eu vou tá... Eu vou tá gravando uma série Montando esse time aqui da Universitário Mas só montando, pessoal É... Se vocês quiserem que eu traga uma série Classificando Universitário pra... Pra Libertadores Aí eu vou ver Mais pra frente aí, tá certo? Porque eu tenho que terminar a série do Criciúma também E aí tá no outro celular Mas por enquanto vai ser isso aí Mano, ficam todos com Deus Eu vou ficando com ele por aqui Valeu, forte abraço a todos Fui! Tchau, 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 tchau